Bom, vamos ver as crianças, por favor, não façam isso em casa. Nós vamos levar o voo para o seu pé. Vai para o pai ou na porta. Mas antes, vou mostrar para vocês aqui agora. Obrigado pela colaboração que vocês fizeram. Mas quem quiser botar mais aqui, pode botar aqui. Isso aqui é o que eu sou. Eu sou a refletir. Eu sou a refletir. Eu sou a refletir. Eu sou a refletir. Agora é assim ó, levante a boninha, agora levante a perna, agora relaxe, aí solta a mão. Ai mamãe! Ai, volta! Olha o chile! Vou descer bem devagarzinho assim ó, ó. Viver o chile! Viver o chile! Eita! Viver o chile! Viver o chile! Neste vídeo de ano, a Schalke tem um presente para você. A cada R$150,00 em compras à vista na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica no ano alto. A R$150,00 em compras à vista na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau. A R$150,00 em compras à vista na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau. A R$150,00 em compras à vista na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau, você ganha uma camiseta básica na Schalke Macau. A R$150,00 em compras à vista na Schalke Macau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.